Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Boaventura que vai nos ensinar que a gente é aquilo que a gente ama. Mas antes de vermos a história dele, vamos fazer o nosso momento de oração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje vamos falar sobre São Boaventura, que seu nome de batismo era João de Fidanza. Ele nasceu em 1218 na Itália. Seu pai era um médico famoso e bem conceituado na região. Contudo, quando o pequeno João teve uma enfermidade grave, o pai não conseguiu curá-lo. A cura aconteceu quando o pai, a mãe e os familiares pediram pela intercessão de São Francisco de Assis. Esta cura foi como um sinal profético, pois o pequeno João, no futuro, viria a ser um grande reformador dos franciscanos. Aos 20 anos, João entrou no convento dos franciscanos. Apenas dois anos depois, ele vestia o hábito, adotando o nome de Boaventura. Como seus dotes de inteligência e cultura logo afloraram dentro da ordem, ele foi designado para estudar filosofia e teologia na famosa Universidade de Paris. Mais tarde, em 1253, na mesma universidade, foi nomeado professor catedrático nas duas matérias. Sua sabedoria na condução de assuntos difíceis também se destacou. São Boaventura tornou-se um amigo e companheiro de Santo Tomás de Aquino, outro grande nome da intelectualidade católica e também doutor da igreja. Esta amizade foi frutuosa para os dois santos e para a igreja, pois dela nasceram grandes obras literárias e espirituais que definiram os rumos da igreja pelos séculos seguintes. São Boaventura viu que a ordem dos franciscanos era como uma miniatura da igreja, porque as duas se originaram a partir de homens humildes e sim. Somente mais tarde é que os nobres e intelectuais se juntaram a elas. Por isso, São Boaventura defendeu fortemente os franciscanos e as chamadas ordens mendicantes, muito combatidas pelas ordens seculares. As mendicantes representavam as origens da igreja, por isso tinha de ser preservado. Mesmo que estas ordens já estivessem presentes nas grandes cidades e universidades da Europa, a origem tinha de ser preservada. São Boaventura ficou famoso como orador e teólogo quando começou a defender as ordens mendicantes. Mas, mais tarde, em 1257, o Papa Alexandre IV nomeou superior-geral dos franciscanos, função que ele exerceu durante 18 anos. O exercício desta função foi tão inspirado que São Boaventura passou a ser chamado de segundo pai e segundo fundador da ordem franciscana. Com efeito, ele conseguiu unir de maneira maravilhosa as correntes novas e as antigas dentro da ordem, dando a ela um novo impulso. Baseando em Santo Agostinho e Platão, São Boaventura escreveu as suas obras teológicas em 11 volumes, procurando sempre dar fundamentação racional às grandes verdades de fé. Além de superior-geral dos franciscanos e de escritor renomeado, São Boaventura recebeu a nomeação de bispo e cardeal por meio do Papa Gregório X. Nesse cargo, ele assumiu a responsabilidade de organizar e liderar o Conselho de Lyon na França. São Boaventura teve um papel decisivo no Conselho de Lyon no ano de 1274. Ele conseguiu reconciliar as ordens mendicantes e o clero secular, que a essa altura ainda viviam em contendo. Este foi um dos grandes legados de São Boaventura para a igreja. Depois disso, sentindo que sua missão neste mundo estava cumprida, ele veio a falecer estando ainda na cidade de Lyon. Na ocasião, foi atendido diretamente pelo Papa, que o estimava bastante. Era o dia 15 de julho de 1274. São Boaventura foi canonizado no ano de 1482, quando recebeu o título de doutor da igreja por causa de suas obras. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilha. Se inscreva nos nossos canais, nos segue nas redes sociais e não se esqueça, hein? Persevera!